Olá amigos da Rádio Sociedade, da TV Mundo, estamos aqui com o vereador Fabiano Davan. Agora há pouco teve a coletiva com o prefeito Cobra Martins da Silva sobre a mobilidade urbana. Está aqui presente também o vereador Fabiano Davan. O senhor, qual a sua posição? Olá meus amigos, olá Bigodinho. Mais uma vez, graças a Deus, estive hoje nessa coletiva e, graças a Deus, mais um benefício para o Distrito de Humildes. Acabei de assinar com o prefeito Cobra Martins, como a gente vamos assinar o projeto que é a verba para ser feita a mobilidade urbana de Feira de Santana, conseguimos para o Distrito de Humildes também uma via de pedestre para o nosso distrito. Mais uma vez, o Humildes ganha com isso. O vereador Fabiano sempre trabalhando em benefício. Mais um trabalho do vereador Fabiano Davan para o Distrito de Humildes e para melhorar o Feira de Santana. Com certeza. No último sábado, também através do nosso prefeito Colbert, o Humildes ganhou a limpeza pública permanente, que isso vinha falando diariamente. O povo reivindicando. O povo reivindicando. E, graças a Deus, o prefeito nos deu esse presente, juntamente com o nosso secretário de Justiça no França, e a empresa já está implantada no nosso distrito, com 10 garis e um chefe de turma que vamos limpar toda a sede do distrito. E agora, eu saio da prefeitura, já assinado pelo nosso prefeito, que na mobilidade urbana, essa verba que vem para o nosso distrito, para a Feira de Santana, vamos também levar esse presente para o Distrito de Humildes. Está aqui, em mãos, já a cópia da indicação feita. E o prefeito nos deu a garantia que vai ser feita essa parte de... Mais um trabalho, né? Cara, graças a Deus. A gente trabalha para isso, para beneficiar o povo que precisa, né? Isso é importante para o nosso trabalho e o nosso distrito, que sempre vem nos apoiando nas nossas conquistas. Um abraço e parabéns. Obrigado, brigadinho. Fica com Deus.